Olá, meu nome é Alex Aguiar, eu sou engenheiro civil e sanitarista e estive até julho desse ano como diretor técnico da Copasa. No final de 2017 a gente foi surpreendido com os números de um aumento muito grande na inadimplência entre os usuários residenciais de água e ao mesmo tempo estava tendo muita divulgação a respeito da publicação pela ONU já em 2010, mas sendo muito questionado naquela época o reconhecimento do acesso à água como um direito humano essencial. E a gente começou a pensar o que poderia fazer no sentido de respeito a esse direito humano e também como a gente poderia atuar no combate a essa inadimplência, já que a ação usual, que é de corte de água ela é uma ação muito antipática para a empresa, por vezes coloca até em risco a integridade física dos seus funcionários e é muito cruel com quem é usuário, nem sempre a pessoa está inadimplente por opção. O resultado desse nosso empenho foi o desenvolvimento desse hidrômetro, é um hidrômetro controlador de volume. A nossa ideia básica é o usuário que está inadimplente, ao invés da Copasa ir lá para cortar água ela vai para fazer a substituição do hidrômetro por esse nosso hidrômetro, que está sendo chamado aqui de hidrômetro social. Através desse hidrômetro, a Copasa passa a fornecer gratuitamente um volume mínimo de água diário até que ele quite o débito em que ele está. Esse volume é suficiente para trazer alguma dignidade para o usuário não dá a ele possibilidade de utilização da água de forma plena, como ele tem quando o fornecimento é aberto mas assegura para ele atividades básicas como beber água, lavar as mãos, cozinhar e assim preservar a garantia de um baixo risco à saúde. Basicamente o hidrômetro, o funcionamento dele, a gente informa através do software qual que é o volume a ser fornecido diariamente e liga. e ele trabalha automaticamente em um ciclo de 24 horas, abrindo a passagem até que seja medido esse volume que está determinado de ser entregue. Uma vez entregue, a válvula do hidrômetro fecha e o ciclo recomeça 24 horas depois. A Copasa, juntamente com a Arsai, a agência reguladora do serviço de abastecimento de água e esgoto, tem trabalhado em um projeto piloto. Esse projeto piloto tem se mostrado muito eficiente no sentido de promover essa ação de respeito ao direito humano de assegurar um nível básico de dignidade aos usuários que não estão podendo pagar pela água e tem como resultado uma demonstração espontânea de praticamente todos os usuários que foram parte desse projeto piloto, que traz para a gente uma satisfação muito grande. A gente está num momento onde a gente precisa realmente voltar o olhar do saneamento para as pessoas, distanciá-lo um pouco dos ganhos econômicos e financeiros. No blog do INCT, todo mundo pode encontrar lá um texto que descreve com bastante cuidado como se dá essa proposta de uma política alternativa ao corte de água e traz questionamentos para a gente refletir a respeito de se a água deve ou não ser cortada daquele usuário que, infelizmente, não está podendo pagar por ela. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.